A separação, separação depois de SKU criado, localização dos produtos, a gente vai para a separação. Como é que a gente faz essa separação? Primeira coisa, eu crio ali um Picking List, quem trabalha com RP, a gente tem aqui o Bling e o Tiny, que são parceiros nossos, que tem esse sistema dentro do RP deles, você vai gerar um Picking List que nada mais é que uma lista de compras. Essa lista de compras vai fazer você passar pelos corredores assim como essa pessoa está fazendo e vai separar todos os produtos. Separando os produtos, a gente coletou, o que eu vou precisar para separar os produtos? SKU e quantidade. Eu sempre falei nas minhas operações que o pessoal falava assim, eu preciso de um produto tal. Eu não quero saber o produto, eu quero saber SKU e quantidade, só. Eu vou armazenar menos informação possível na minha cabeça para ser mais eficiente. Não me interessa se o cara está comprando um jogo de prato, se ele está comprando um copo. Eu preciso do SKU e quantidade. Feita a coleta, com a separação pronta, tudo certinho, a gente precisa também ter muito cuidado para separar esses produtos. Eu já vi muita gente fazendo dois, três pedidos ao mesmo tempo. Eu sou totalmente contra esse tipo de ação. Por quê? Apesar de parecer mais eficiente que você está ganhando tempo, na verdade você está perdendo tempo, se enrolando e criando uma possibilidade de erro. E para isso eu sempre aconselho trabalhar com um pedido por vez e num ambiente próprio. Não precisa ser nada mirabolante. Você pode, por exemplo, trabalhar com algumas estações de trabalho. Aqui é um exemplo de duas. Essa maior, ela tem um pouco mais de comodidade, que tem uma estante móvel e tudo mais, mas com uma simples, com mesa, um separador ali, já dá para trabalhar. Desde que você trabalhe produto e pedido por vez. Porque aí evita aquela questão que eu comentei. Mandar pedido trocado. Você manda o pedido A para o cliente B e o pedido B para o cliente A. Isso acontece direto. E aqui, pessoal, layout de expedição. Eu usei um exemplo aqui, o layout de expedição do Melly. Então, vocês podem notar que toda a expedição tem um sentido só. Todas as prateleiras estão seguindo o mesmo caminho. Todas as posições são bem montadas. Por quê? Cada segundo vai contar no final. Então, isso é importante para quê? Para você ganhar tempo, evitar trabalhos. Então, analisem o layout. Desenhem para vocês ficarem mais fáceis. Se for preciso um corredor, tire objetos que podem atrapalhar a movimentação e algo do tipo. E aí, a gente vai implantar ali o checkout, que eu gosto bastante, que eu falei que o Bling e o Tiny tem e fazem muito bem. Que é o checkout. E para isso, o que eu vou precisar? Eu preciso, primeira coisa, ter ali o sistema de gestão de pedidos. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai eliminar ali a sua dupla conferência. Muita gente trabalha com dupla conferência. O que é isso? Uma pessoa separa e a outra vem e confere. Só que o que pode acontecer? O caso do HD. As duas pessoas podem fazer a mesma confusão e mandar errado da mesma forma. Aqui, se você tem um sistema de checkout e ele faz isso automaticamente, ele vai ler o seu SKU e a quantidade. Então, ele vai bater ali e vai falar, está ok. Se der ok, você pode seguir em frente. Você vai eliminar os erros. Eu cheguei a zerar os erros na minha expedição. Só fazendo a implantação de um checkout. E o que você precisa para essa implantação, além do sistema? Você vai precisar ali de um leitor de código de barras. Esse leitor não precisa de ser nada mirabolante. Pode ser o mais barato possível, desde que ele leia qualquer código de barras. Você vai precisar também de uma impressora Zebra, que a gente aconselha bastante. Inclusive, a gente vai ter ali o sorteio da Zebra. Então, quem ficar de olho ali, pode até ganhar uma Zebra e já sair com isso resolvido aqui já. Por quê? Ela vai evitar perda de tempo na impressão dos pedidos e da nota fiscal também. E as embalagens. Deixe embalagens pré-prontas e, de preferência, utilize um tamanho que facilite a escolha. Por exemplo, eu tenho 50 tamanhos de caixa. Cara, cada hora você vai ter que escolher uma caixa e vai perder tempo. Se você tem um padrão, às vezes você vai perder o espaço em uma, vai ganhar em outra, mas a agilidade vai ser maior. E aí, pessoal, depois de todo esse trabalho, quais são os benefícios que você vai ter fazendo esse tipo de modificação? Eu fiz uma conta rápida, usando um exemplo real. E quem é empresário sabe vai conseguir entender. Eu fiz um cálculo de um funcionário ganhando, por exemplo, R$ 2.000, que não é nenhum salário muito alto hoje. Um salário de R$ 2.000 gera de custo para o empresário R$ 4.000, contando impostos, décimo terceiro e tudo mais. Se eu dividir isso pelos minutos que ele trabalha no mês, dá mais ou menos R$ 0,38 por minuto trabalhado. Você fala assim, Danilo, eu vou economizar 3 minutos, R$ 0,38. Vale a pena todo esse trabalho para isso? E aí eu fiz uma conta que é o seguinte. Se eu economizar, que não é nada absurdo, quem aqui já viu uma aula minha e tentou implantar esse sistema, sabe que 3 minutos, tirar 3 minutos de um pedido é tranquilo. Se você tirar ali 3 minutos de cada pedido, se você bater 70 pedidos dia, você tem mais ou menos 210 minutos por dia economizados, só com algumas mudanças na sua expedição. E isso vai gerar, com R$ 0,38 por minuto, R$ 21.067 no final do ano. Faz diferença para vocês isso aqui? Alguém está podendo gastar esses R$ 21 mil à toa? Não, né? E isso, gente, R$ 21 mil é capital livre para investimento. Então você pode investir ou em ads, ou numa propaganda, ou de repente até na nossa própria mentoria. Vou fazer uma mentoria para poder me ajudar a ganhar tempo. Pode ser. Então, assim, você tem N possibilidades ali para poder trabalhar isso. E aí um plano logístico, para a gente só apanhar tudo aqui. Então, para funcionar essa expedição, o que a gente vai precisar? Avaliar e organizar. Então, tentar entender ali como é que é o meu espaço, como é que eu posso aproveitar melhor a movimentação. Vou ter a definição de processos. Então, criar os processos para que todos saibam como é que é feito e quando é feito. Tem também a automatização, que é a parte de checkout, que a gente vai colocar para evitar fazer trabalho manual e evitar erros. E também a execução, tá, pessoal? Então, assim, analisem, avaliem, automatizem e executem. Sempre nessa ordem, porque de nada vai adiantar se vocês não executarem. E aí, lembrem daquela história que eu comentei com vocês no início. Uma corrida, ela não vai ser ganha na pista. Ela vai ser ganha no pit stop. Então, assim, lá você vai ter toda a sua equipe trabalhando, você vai conseguir organizar, você vai trazer tudo para funcionar certinho. Por quê? Isso tem que funcionar como um relógio. Essa é uma foto que eu gosto de usar de exemplo. Por exemplo, você acha que precisaria de 21 pessoas para trocar um pneu? Não precisa. Mas eles fizeram de uma tal forma que eles conseguem trocar o pneu e abastecer o carro em menos de 10 segundos. Por quê? Organização, processo e execução. É basicamente isso. E aí, lembrem da sua equipe trabalhando. E aí, lembrem da sua equipe trabalhando.